olha o da rua matei batei o cara daqui tem o cara daqui ele desceu, ele desceu pra cá pega aqui ó tá comigo vem ocupar a gente tá aí embaixo matou? tem comigo, tem comigo, calma sai capel, cai da pedra aqui comigo ele corre, hein matei, tem o cara na frente boa, a gente tem dois tiros, a gente já matou boa, GX guardou o look aí, guardou, né guardou parece que os cara agora não tá sabendo onde a gente tá mais ó, vou dropar aqui o colete, ó ó, pela bloc topa também, morreram o Mike o cara na frente é a vida, tem carambit você pegou a bala desses moleques aqui embaixo, calma? peguei nada tem carambit aqui, ó não, eu tô, carambit eu tô só loguei com rave e capacete deixa aberta a porta aí vamos descer um pouco aqui ó, capixão, vamos fazer o meu tamanho não é difícil, né você vai ali, agra, zumbi, mata um monte de dinheiro, não é, velho? ah, é, pô um GD aqui é fácil fazer é só parar pra lutear uns 30 minutinhos tem aquela quantidade, praticamente, né ah, mas se ficar uns 30 minutinhos luteando, velho matando zumbi matando zumbi coitado, eu fiquei com o lado do caralho de eroporto ele tava matando zumbi, velho não sei o que eu tô pedindo matei aqui tem mais comigo tá zero tem que acostumar com o som de novo ah, eu tô chegando, chegando um zero pra mim ah, tá aqui, ó ai, tomei onde? já morreu já lá embaixo, lá embaixo matei o outro aqui parado na moita pô, já tô com kill streak não pega, velho a bala ali naquele cara calma, calma que eu vou matar o mato não deixa eu ver matei tô indo, tô indo, tô indo aqui na pedra? é, tem um aqui já ó, ó pulando e outro aqui na rua outro aqui na rua na rua? tá aqui deitou, aqui deitou aqui deitou vai desogar, né, velho aí deitou e tem um na rua tá aqui, vai desogar? vai vici, vai vici não, não vai dar tempo de matar aí, hein esquece, esquece matei matei o outro também passou a rua, passou a rua outro comigo outro aqui na árvore mataram ele mataram ele na pedra e tem um aqui embaixo no meio da rua suave, tá de boa matei o outro também outro logo aqui caramba matou os caras de tudo aqui na pedra? matei tem muito loot aqui pega aqui, ó muito loot é só você chegar e deitar, mano tem muito cara aí demora não, vai pegar só as armas e desogar, né pega essas aqui também, ó caras já tão chegando aqui, já cara vindo do avião cara ali, caché, ó tem mais aqui um cobre não liso, água mano, vai acertar de baixo, caprichá, lá é, foi onde eu marquei tá boa noite bota a barricada pro meu lado aí se ele puder não morre não é de boa moça matei ali cheguei a 10 kills, véi sem morrer o GX morreu aqui atrás GX tem cara tem tipo de ponta aí, já é um homem cara, deve tá pra cá não, meu tem cara é o show já passou aí, pai você vai ver a marcação, não? a linha você tá lá pra pra ele tá no meio e lá embaixo pra ver se eu tô tentando entrar pra clear cara aí acabou, meus tá acabando minhas minhas barricadas cuidado aí, caprichá tem cara eu tô vendo que eu não passar beleza ah, já tá aqui embaixo já, ó no rio matei lá em clear, viu? caralho matei que bala vamos atravessar no rio aí mira isso que vai pegar ele passou no rio aham, já vi já corre, cara save de vida, velho tá fazendo de cadeira, mano mano, não ia dar caprichá matei tem paint aí, o cachal? paint, vSS aqui, ali tem, ó ali tem um loot caprichá esse loot aqui pega tudo, velho problema pega o da árvore também vai sumir pega aqui o loot aqui ou mix? vem lá, gente tem um aqui também aqui é, tô com ela quando o mix chegar eu me entrego me tiro tem mais aí, cachal? lá com o capo, lá eu tô indo olha lá o águia aqui é só o chat de APT ó você, namoradinho é o... matei boa é, matei o do GX lá embaixo tá, tá aqui vou lá tomar na rua aqui tava lá na pedra aqui ó ó eu tô passando aqui ó você eu pego eu pego na falta tá aí, tá embaixo o outro tava lá na pedra ó Vamos lá.